E seguindo finalmente para a nossa ult, a nossa ult é o Cataclisma, beleza? No qual a gente pula, né? Em cima de um campeão inimigo Beleza, matamos aqui o Lugasso, só vamos Essa troca é nossa É isso, muito bom Fala aí pessoal, daqui que falou do Gostrando, mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais a partida de Liga Pra gente se bem, vou estar aqui de Jarvan na Jungle, beleza? Vamos lá, nossa partida ainda vai começar E as minas que eu utilizei pro Jarvan nessa partida vão estar aparecendo aí na tela Agora pra vocês, beleza? Só vamos E é claro, logo de início eu já peço pra você se inscrever aí no canal, beleza? Que isso ajuda bastante o canal a crescer E dessa forma também, você se inscrevendo e ativando o sininho Você recebe todos os vídeos que saíram aqui no canal, beleza? Com gameplays explicativas como essa Deixa eu ir pra lá Beleza, nosso game acabou de começar Vamos comprar aqui a nossa lente amarela, primeiramente, né? Nossa sentinela, na verdade, né? Nossa sentinela amarela, primeiramente, né? Pingar que eu vou no regue Só vou dar aquela guardada Aqui no rio, beleza? E só, vamos lá Deixar só o pingue liberado da rapaziada E é nóis Ficar aqui na moita É isso E bem, vamos passar aqui pelo kit de habilidade Do Jarvan, beleza? Sua primeira skill, né? É a sua passiva Sua passiva basicamente diz Que no primeiro hit básico do Jarvan Sobre um inimigo Causa dano adicional, beleza? Alessandro Só flechou aqui, rapaziada Bombaz agora É basicamente isso Você causa dano físico adicional No primeiro hit básico Em cima de um alvo Beleza? Seja ele um mob da jungle Ou um campeão inimigo Ou até mesmo um minion, tá? E aí, é claro Você bateu o primeiro hit Nesse alvo O buffado Vai levar um tempo de reset Que vai ficar logo abaixo Do personagem, né? Ou do Do mob da jungle Vocês vão ver aqui Quando eu for fazer o red, beleza? E é basicamente isso Ele tem um tempo de cooldown Pra cada alvo que você bate Mas é claro Que o primeiro hit básico De todo o alvo Sempre vai causar Dano físico adicional, beleza? Tem esse reset aqui Que fica embaixo do red, ó Vou dar um hit buffado agora Beleza? Tranquilinho de entender Essa passiva do Jarvan, né? E bem Segui agora pro nosso Qzinho O nosso Qzinho é basicamente Servir uma estocada, né? Se eu posso chamar assim Que o Jarvan dá Com essa bandeira No qual ele causa Dano físico É basicamente isso Beleza? E também quebra um pouco Da armadura Do inimigo, beleza? Seguindo pro nosso W O nosso W Quando a gente aperta ele, né? A nossa ativa A gente ganha escudo E causa lentidão Aos inimigos Que tiverem próximos Feio de bola? E agora Passando pro nosso E Nosso E é a bandeira Que a gente joga, beleza? No qual Onde a bandeira Tiver posicionada Dentro de um certo range, né? Perto dela A gente vai receber Velocidade de ataque adicional Além, né? Da bandeira causar Um dano físico No alvo Que ela cair, né? Em cima É pouca coisa Mas É um dano físico E considerável Se o cara tiver Com muita pouca vida Tipo os 50 de vida Você consegue Finalizar ele No seu E Beleza? E aqui tem o famoso Compo da bandeira, né? Que vai ser Você dá E Você dá E E dá o Q Na direção onde Caiu essa bandeira E o Jarvan vai Direto, né? Pra bandeira, beleza? Onde caiu a bandeira Esse combo aí A gente vai utilizar Bastante ele Nos gantes Principalmente Pra gente causar O controle de grupo Do Jarvan, né? Principal controle de grupo Dele Que é o Kinnake Up É o Levante, beleza? E seguindo Finalmente Pra nossa ult A nossa ult É o Cataclisma, beleza? No qual a gente Pula, né? Em cima de um Campeão Inimigo Beleza Matamos aqui E aço Só vamos Aça, troca é nossa É isso Muito bom Bem O Cataclisma, né? Que é a nossa ultimate A gente pula Em cima de um Campeão Inimigo Causando dano físico Beleza? Muito dano físico E prendendo ele No Cataclisma Que é uma Espécie de Arena Que o Jarvan Cria, beleza? Ele se prende ali Com o inimigo Se o inimigo Não tiver nenhuma Skill de pular parede Ou se ele não For um Orne, né? Que eu recentemente Vi que o Orne Ele consegue Quebrar A parede Da ultimate do Jarvan Que eu acho Muito zoada Mas enfim O Orne consegue Se ele não tiver Nenhuma skill Que passe Parede Ele vai ficar preso Ali no Cataclisma Com você Beleza? No caso A gente tá Contra o Ali Dali Contra o Mani Dali Então não vai ser Muito útil A minha ultimate Pra cima dela A não ser Pra chegar perto dela E finalizar Enfim A não ser Nessas duas situações Pra chegar mais perto Pra finalizar Não faz muito sentido Eu tá lutando Na Nidali Beleza? Nem muito no Yasuo Porque ele pode Surfar na gente E sair também Dependendo de onde ele estiver Beleza? Nesse jogo Faz mais sentido A gente tá lutando aí É a Karma Ou a Scam Basicamente Porque todos Os outros campeões Têm alguma forma De escape, né? Tankente Eu nem comento, né? Ele só aperta W E sai Ele nem pula a parede Ele só sai por debaixo Da terra mesmo E vai embora E comentando agora Sobre o estilo de jogo Do Jarvan Basicamente Você vai fazer a front line Pro sua equipe E ser uma ótima Iniciação E também Uma ótima fonte De controle de grupo Beleza? É basicamente isso O seu papel Com o Jarvan na jungle, tá? É o que ele melhor Desempenha aí No jogo E a build Que a gente vai estar fazendo É a build Jemodernário Padrão, né? A build JAD Do Jarvan Não vão estar A build no tank Até porque O Jarvan tank Ficou inviável, né? Depois de uns nerfs Que ele recebeu E por incrível que pareça Nesse patch Ele recebeu alguns buffs, né? No seu Na sua passiva E no dano da sua ultimate O que trouxe ele aí Novamente pro meta, né? Só que somente Com a build AD Com a build tank Ele fica realmente Sem dano nenhum Beleza? É isso A gente vai estar Buildando aí Hemodernário Esteira aqui E aí fica um pouco Mais situacional, né? A gente pode lançar o cutelo Se tiver muita armadura Do outro lado Enfim Bem Tá aqui o combo da bandeira Aqui pra sair Beleza? Quem é me dar ali Mais viagem Tentaram me cercar ali Nice Beleza? Chegamos aqui na karma Só que eu vou ser abatido Logo em seguida Porque o Ashkan Tá roubado Vamos ver se eles Conseguem abater Pelo menos Não É O Ashkan Tá muito forte Beleza Nice E aço Tá morto Hum Ela não tinha Estão, velho Tinha uma karma Aqui também A karma Quebrou também A jogada Aqui, velho Beleza A karma Deu pra matar Dá pra ir nesse Ashkan Ainda Nice Nice Ele tomou muito dano Pra Morgana Nem apareceu ali direito Tomou o combo da bandeira E o quezinho da Morgana Nice Tá bom Tá bom Beleza Deu pra matar Deu pra matar Tá bom Ela vai ter a lança Toda hora agora Né? Raise o problema Nice Beleza 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 Essa fight aqui Tá melhorzinha Vai Hum Ok Nossa Mas chegou Mas chegou quem O boys ali Vai Tentar sair desse TK Aqui, velho Ok Comprar tempo, rapaziada Apenas Comprar tempo Ih Tem mais alguém Vindo aqui Ah, o Yasu Velho É isso, mano Tentamos comprar tempo Aqui, mano Tá Pensei que ia dar bom Aquela ult ali Mas não deu não, velho O TK Ele Ele quer me solar Sozinho, rapaziada Aí É basicamente Quase me salvou ali Eu acho que é GG Agora Não sei Tem push? Eu acho que tem, né? Não sei Deixa eu ver Ah, tem push aqui Do top É isso, rapaziada Muito obrigado A todo mundo Que assistiu O vídeo Vamos só guardar O GG da rapaziada Acho que deu pra mostrar O potencial Do Jarvan na jungle Eu considero Que eu joguei bem Essa partida Deu pra explicar Deu pra mostrar aí Que ele tem Bastante produtora de grupo Ele faz a diferença Na fight E causa muito dano Com essa bui de AD Só que infelizmente Atualmente Eu tô com uma zica Que eu não consigo pegar É... Lane que ganha, cara É incrível Tá difícil demais Quem acompanha a live Ficou sabendo, né? Que tá muito difícil Ganhar as partidas Atualmente Enfim Tá bom Acho que não vai querer Brincar um pouco, né? Eu acho Não sei Beleza Matamos ele Mas a gente morre Pro gás, né? Beleza Beleza É GG Valeu Falou Ficou 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 Vamos lá.